Música 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 Tá certo, horário, dia 2, 3h59, né? Música Música Estacionamento, Cal Park Música 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 Pode ter uma noção, uma Estela, Amstel, Amstel Lata, R$17,00 Ah galera, não é fácil não, 23 horas, 23 horas e 45 minutos, estamos aqui em Guarulhos ainda, ó, distância, que enrolação esse Guarulhos aqui, tá na hora de mudar Olha o horário que está saindo, nossa, cansado Isso aí galera, cheguei 3 e 7 da manhã Pousou aqui mais ou menos 2 horas e 50, agora vou pegar o carro com a Foco, um pouquinho da Foco, locadora, não sei como é que tá essas imagens, parece que tá meio zoado, mas tá bom A locação do carro ficou, a locação do carro ficou R$90,00, porque eu usei milhas, a locação 100 milhas ficaria R$550,00, com as milhas ficou R$90,00, 24 mil milhas É isso aí, informação Foco, locadora, vamos pegar o carrinho agora E pra maximizar o horário, né, que 3 horas da manhã agora, a pousada que eu peguei, fica aqui atravessando a rua, então Adormi um pouquinho, né, pra não se atravessar a cidade inteira, fica perto ali, não sei se a pousada é boa, a gente vai ficar sabendo daqui a pouco Porta Hotel Pousada Atlântico, Verde Atlântico Do lado da locadora de carro, o carro, o que eu peguei ali é uma bosta, o que eu peguei, tá um bagaço de laranja Mas a gente vê, 4 horas da manhã já, agora vamos dormir 7h42 da manhã, eu não sou um cara muito exigente, né, não sou um cara muito exigente Porque chegamos 4 horas da manhã, agora 7h42, não deu pra dormir nada, né O hotelzinho que ficou Gostei, luxinho higiênica, chuveiro gelado Sem condições, não dá nem pra tomar banho A não ser que você volte da praia, né, a não ser que você volte da praia e tome uma ducha gelada aí, pra quando estiver quente Porque se acordar de manhã, no ar condicionado, ir tomar uma ducha não dá não, mas também por 100 reais dá nem pra reclamar, né O café da manhã é bem basicão também, bem basicão, você comer só, não dá nem pra reclamar Atendimento show de bola, rapaz, atende a gente de madrugada, não é qualquer hotel que faz isso não, não dá pra reclamar Tô aqui em João Pessoa, vocês já viram, né, não tem um roteiro certo, não fiz, tentei fazer roteiro, mas tem tanto lugar pra ir ver Falei, ah, não sei, pra onde vou, vou lá pra Praia do Bessa, lá Cabedelo, hoje é sábado E tentar ficar num lugar longe de música, de corna, caixinha de som, mas acho difícil, sábado, domingo, segunda-feira é feriado ainda por cima, acho meio difícil A velha pra CC, 100 reais de álcool, deve estar uns 4,69 o álcool aqui, a quilometragem do carro tá 20.402,3, deve ter andado uns 10km 160 reais, custo, ficou essa, esse carrinho aqui, ó, cervejinha, cara Só usando estralar aqui em João Pessoa, hein, uma cheia de cerveja que tem Cervejinha cara, mano Tem esse aí também se eu vou Olha lá, o GPS aqui tá, hein É isso aí, galera Nem sei se as praias aqui aceitam cooler, mas Se não aceitar, vem tomar no carro Mais uma vez eu vou repetir, né, quem acompanha o canal aqui Certo, os caras dos quiosques aí, das praias, cobrar, não sei, né, tô chegando em João Pessoa agora Não sei como que é o esquema aí Ao certo, a gente cobrar 120 reais aí, 60 por pessoa A usufruir do espaço e consumação mínima, né Não cobrar só pra usar a cadeira, né Mas eu também sou um cara super maleável, penso assim As pessoas oferecem o que elas querem E eu compro se eu quiser, ninguém é obrigado a comprar, né É isso aí, não vou gravar muito, porque tem muitos dias aqui João Pessoa ainda As primeiras impressões de João Pessoa, do aeroporto até aqui, a praia do Bessa Acho que é a praia do Bessa que eu tô indo aqui, não sei direito, mas É difícil, né Muito radar, acabei de passar por um comando ali de polícia Então cai naquilo de cerveja, né Vocês viram a veja anterior agora aí, uns segundos atrás Que eu comprei cerveja Então pra beber, não pode pegar o carro depois de começar a beber Esse é o grande problema, o maior problema De uma pessoa que bebe cerveja Gosta de beber cerveja E é um criminoso em potencial É isso aí, estamos chegando na praia E vou mostrando tudo pra vocês aí Eu tô aqui na praia do Bessa É a última praia de uma pessoa Depois é Intermares 25 reais pra você sentar na cadeirinha lá É a tarta, é acabar o dia Fica por aí mesmo, se que pode bag o freezer Então, fechou Pegar a mudança E sentar e se acomodar E curtir o dia aí Guarda-sol, 25 reais Depois batata frita, 25, camarão 55 com fritas Carne de sol Nem a pau, cabra A breza também, né Pau, fava Ensopado de peixe Ensopado de marisco Peixe inteiro, 100 reais Tá, cervejinha aqui Quanto que tá? Amistel 7 Heineken 12 Mas é lata, viu? É latinha Certo, galera? Aqui na praia do Bessa Deixa eu ver o nome do É Erevaldo Lovins Aqui é Erevaldo Erevaldo Tá bem de voltar da água A água tá suja Tá muito bacana no licor Tá gelado ainda por cima E agora a música Melhorou pra caralho Tchau, partiu Aqui na praia do Bessa Não tem condição, galera Acabei de sair da praia do Bessa Dei 10,5 O cara encosta uma caixa de som do lado Vai tomar aquela música de corno Vai tomar do curso e fuder O seu arrombado É educação, porra Ninguém é obrigado a ouvir as músicas de corno que você gosta Tomar no cu Vamos pra outro lugar, vamos ver se eu acho Tá bom A água tava gelada mesmo O mar não tá bonito Pode ser a época do ano, né? Pode ser a época do ano